Curso intensivão de atendimento e vendas. É, se você tem problemas aí com seus clientes na hora de atendê-los ou se no pós-venda ou na cobrança as vendas se desmancham, poxa, é preciso treinar os seus colaboradores. E você pode treiná-los em apenas 8 horas com intensivão de atendimento e vendas, onde eles serão preparados na parte comportamental, vocabulário, postura, ética profissional e vão sair de lá ótimos negociadores. Então, um conteúdo 70% lúdico e motivacional, onde vai inspirar os seus colaboradores e fazer com que eles tenham a exata noção da responsabilidade, que é captar e manter clientes. Então, conte comigo! Eu sou Débora Martins, um forte abraço e até a próxima!